Bom dia a todos os telespectadores da Fresh TV, bom dia a Gaza, bom dia a Moçambique. Respondemos a partir da capital econômica da província de Gaza, aqui que é a cidade de Chocue, é onde saímos da rua para aferir as sensibilidades sobre a opinião da existência desse que é o novo canal que é a Fresh TV, onde vamos colher as sensibilidades, uma vez que a televisão é nova aqui na província de Gaza, com a sede no distrito de Chibuto, e temos aqui a nossa equipe de reportagens a partir da cidade de Chocue. Bom, vamos nos aproximando aqui para colher algumas informações sobre as opiniões que as pessoas têm. Vamos aqui conversar com o município daqui da cidade de Chocue. Bom dia, seu nome e qual é a sua opinião que tem sobre a existência desse que é o novo canal que é a Fresh TV aqui a nível da província de Gaza? Bom dia, em primeiro lugar, apresentar-me, sou Shabab de Souza. Bom, treinando-se de um distrito em que ainda não temos mais TV, eu creio que irá trazer impactos muito positivos para a sociedade. Estamos numa situação de enfrentarmos certas dificuldades inerentes ao coronavírus, o Covid-19 neste caso. Eu acho que a existência de uma TV aqui no Chocue trará um impacto muito positivo, primeiro no que tem a ver com a divulgação do talento dos jovens daqui da cidade de Chocue. Bom, vamos ver também aqui mais alguns depoimentos dos motoristas sobre a forma como têm realizado as suas atividades do dia a dia, tendo em conta a pandemia Covid-19. Eu, como motorista do Chapa, tendo em conta os impactos da coronavírus desde que entrou aqui em Moçambique, os impactos são negativos para a nossa área de transporte, como transportadores. Desde que começou essa pandemia da Covid-19, os impactos na área de transporte foram mesmo negativos, a 70% de baixas. Nós, por dia, fazíamos três rotas, duas rotas, no máximo fazíamos quatro rotas, mas agora nenhuma rota conseguimos, conforme está a ver, o carro está vazio. Desde amanhã, desde que o sol nasceu, ainda não consegui fazer nenhuma viagem. O carro está vazio, o carro está vazio, o carro está vazio. O carro está vazio. O que é isso? Quando a televisão da Fresh TV, daqui de Gaza, a nova televisão, gostaria mais de ver a expectativa, o aumento de programação da cidade de Gaza em si. Ainda temos falado de material didático para a gente se proteger, por exemplo, as máscaras. Há pessoas que ainda não conseguem comprar as máscaras. Então, as equidades da saúde têm que tentar organizar o dinheiro para doar as máscaras a todos os indivíduos daqui de Gaza. Há pessoas que ainda não conseguem comprar as máscaras a todos os indivíduos daqui de Gaza. Há pessoas que ainda não conseguem comprar as máscaras a todos os indivíduos daqui de Gaza. As informações de inclusão, as informações que tragam, na verdade, tudo o que acontece a nível de Gaza. E nessa parcela do país, a nível da cidade de Chogo, elas querem ver que as pessoas naturalmente olhem para a informação verídica. Por quê? Porque há dificuldades de prestar as informações, há dificuldades de trazer aquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia nessa que é a televisão. Então, tem uma expectativa de que a Fresh TV possa trazer o melhor de informação aqui na província de Gaza. E, sobretudo, traga 70% dos conteúdos locais aqui na província de Gaza. As imagens são de Vicente César, Pedro Dong para a Fresh TV.